Sucesso Zé Cabelo Escondi a bebida no porta-mala do meu carro Era tudo perfeito e safadinho daquele jeito E tava tudo programado, ela não pode saber Ela desconfiada começou a me seguir E me pegou no fraga, aí deu, aí deu, deu bem ó pra mim Ela me pegou no fraga com a Camila e a Carol Deu bem ó, deu bem ó Vai denunciar, as duas é de menor Deu bem ó, deu bem ó Ela me pegou no fraga com a Camila e a Carol Deu bem ó, deu bem ó Vai denunciar, as duas é de menor Deu bem ó Só quer me ver no Giritron Sucesso ZKB Toca no paredão E um perdido na minha mina Ela não pode descobrir Eu desliguei o celular Pra minha casa não cair Botei uma roupa nova E um perfume importado Escondi a bebida No porta-mala do meu carro Era tudo perfeito E safadinha daquele jeito E tava tudo programado Ela não pode saber Ela desconfiada Começou a me seguir E me pegou no fraga Aí deu, aí deu Deu bem ó pra mim Ela me pegou no fraga Com a Camila e a Carol Deu bem ó Deu bem ó Vai denunciar As duas é de menor Deu bem ó Deu bem ó Ela me pegou no fraga Com a Camila e a Carol Deu bem ó Deu bem ó Vai denunciar Quer me ver no gilindrom Quer me ver no gilindrom Deu bem ó Deu bem ó Sucesso é cabelo Pra tocar no paredão Sucesso é cabelo Pra tocar no paredão Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado Peguei a minha guitarra Peguei a minha banda e fui tocar no cabaré Peguei o meu teclado Peguei a minha guitarra Peguei a minha banda e fui tocar no cabaré Toquei, 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 toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Só tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, toquei no cabaré Só tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Sucesso é cabelo Pra tocar no paredão Um dia desci meu telefone e tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desci meu telefone e tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei a minha guitarra Peguei a minha banda e fui tocar no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Sucesso é cabelo, é pra tocar no paredão Esse som é envolvente e vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente, no toque do celular Vai tocar no paredão e fazer enlouquecer Mesmo você querendo ou não, você vai mexer Eu vou beijar sua boca, gata não se assusta Vai rolar cachaço, risca, bisso, luto Cerveja, gelada, derrama, garçom Liga o paredão e aumento o som Sucesso é cabelo, é pra tocar no paredão Esse som é envolvente e vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente, no toque do celular Vai tocar no paredão e fazer enlouquecer Mesmo você querendo ou não, você vai mexer Eu vou beijar sua boca, gata não se assusta Vai rolar cachaço, risca, bisso, luto Cerveja, gelada, derrama, garçom Liga o paredão e aumento o som Eu vou beijar sua boca, gata não se assusta Vai rolar cachaço, risca, bisso, luto Cerveja, gelada, derrama, garçom Liga o paredão e aumento o som Eu vou beijar sua boca, gata não se assusta Vai rolar cachaço, risca, bisso, luto Cerveja, gelada, derrama, garçom Liga o paredão e aumento o som Sucessos é cabelo É pra tocar no paredão Sucessos é cabelo Toca no paredão Já gastei cinco mil e o cartão tá no pente Pensino o cara doido, zé cabelo é diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Chamei a menina, eu vou ligar meu paredão O clima que tá quente, elas de silicone Eu passo de Camaro Elas chamam meu nome de Ferrari Eu pego todas de Ferrari, eu sou patrão Chego na balada, eu sou o rei da ostentação Um baldo de cerveja, um litro de perquilha Um litro de uísca, mulherada Pira, 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 pira na balada O novo som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Encosta no paredão, vira o bumbum e mexe Pira, pira, pira na balada O novo som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Encosta no paredão, vira o bumbum e mexe Sucesso Zé Cabelo Já gastei cinco mil e o cartão tá no pente Ensino o cara doido, Zé Cabelo é diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Chamei a menina, eu vou ligar meu paredão O clima que tá quente, elas de silicone Eu passo de Camaro, elas chamam meu nome de Ferrari Eu pego todas de Ferrari, eu sou patrão Chego na balada, eu sou o rei da ostentação Um baldo de cerveja, um litro de perguilha Um litro de uísca, mulherada Pira, 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 pira na balada O novo som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Encosta no paredão, vira o bumbum e mexe Pira, pira, pira na balada O novo som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Encosta no paredão, vira o bumbum e mexe Olha o sucesso do cabelo Sucesso Zé Cabelo Pra tocar no paredão Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou é minha cruz Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou é minha cruz Sucesso Zé Cabelo Pra tocar no paredão Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Esses olhos verdes Que tanto me atraem Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou é minha cruz Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou é minha cruz Que tanto a gente 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 Tchau, tchau.